A gente vai sonhar, mostrar que o vestido já tá aberto, só é roupas infantil. Macacan, macacanzinho, infantil. Nossa, que lindo! Perfeito! Mais um macacan. Uau, uau, que lindo! Mais outro macacão. Lindo. Esses aqui são os vestidos. Esse vestido, muito lindo. Mais esse vestido, lindo. Mais outro vestido. Mais outro vestido. Mais um. Mais outro vestido. Mais outro vestido lindo. Mais outro. Mais outro. Mais esse. Que lindo! Lindo. Olha só esse verde. Como tá lindo. Mais outro vestido. Olha lá. Lindo. Mais outro. Lindo. O que é o nosso vestido? Amei. Essa nota fiscal que tá aqui. Ixi, agora. Pega ali. Essa nota fiscal. Pega ali, Mari, que não dá pra fazer pra mim. Não, não precisa não. Tudo bem em lugar. A motinha fiscal, tudo certinho. Pode parabéns, a sonha.